O que é o Senhor? 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 O Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O Senhor? O Senhor? Amém. 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 Espero me por ti Espero me por ti Espero me por ti Sei que estás aqui Espero me por ti Espero me por ti Espero me por ti Espero me por ti Sei que estás aqui Sei que está Here Sei que estás aqui Sei que estás aqui Sei que estás aqui Vem aqui, vem uma presença Vem aqui, vem uma presença Vem aqui, vem um salão Vem aqui, vem um salão Vem aqui, vem um salão Tô lá no meu mar, não sei mais Espera um pouco contigo Espera me importe Espera me importe Pois você está e está aqui Espera me importe Espera me importe Espera me importe Espera me importe Porte Porte Pois você está e está aqui Espera me importe 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 Amém. 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 Amém.